Em coletiva à imprensa, nesta sexta-feira, o assessor jurídico da Prefeitura de Tailândia, doutor Emmanuel Chaves, fez esclarecimento sobre a necessidade de alterações no plano de cargos, carreira e remuneração, o PCCR da educação, no que diz respeito à sobreposição de gratificações que ele considera sem fundamentação jurídica. Primeiro eu queria esclarecer que nós estamos aqui por determinação do prefeito, para tentar esclarecer para toda a sociedade de Tailândia, que o corpo jurídico todo da Prefeitura, desde 2017, quando a gente assumiu, a gente sempre identificou muitas discrepâncias orçamentárias e financeiras na carreira. Alguns institutos jurídicos que têm pouca fundamentação e que isso, na verdade, cria um desequilíbrio em relação às demais carreiras que tem no município. E todas as discussões que nós temos tido na justiça, a justiça tem reconhecido os argumentos do município. A primeira observação que a gente viu no PCCR é que ele foi mal planejado. Ele foi criado, provavelmente, para atender interesses políticos, interesses, eu diria assim, momentâneos, interesses eleitorais, porque tem uma regra no direito público que você não pode prever uma despesa se você não tem uma expectativa de receita. Então, a gente vê que há uma densidade financeira e orçamentária muito grande que não foi planejada, entendeu? E que não é o secretário e o prefeito, é o município que paga com isso, porque a gente tem um financiamento da educação básica por intermédio do Fundeb. Então, esse financiamento tem que demonstrar um equilíbrio entre as receitas e as despesas, entendeu? Então, a gente vem discutindo isso sempre e é esse aperfeiçoamento com base nisso, né? A gente, desde 2017, vem fazendo um amadurecimento para que alguns institutos jurídicos tenham razoabilidade, entendeu? Para atender, evidentemente, uma isonomia em todas as carreiras do município. O jurista falou ainda das manifestações do sindicato, que representa a categoria, exigindo o pagamento do piso salarial nacional, o que, segundo ele, o município já vem fazendo. A gente entende que essa manifestação, ela não tem fundamento, tá? Porque todos os professores efetivos do município já recebem o piso, tá? Recentemente, o STF, ele se manifestou confirmando a nossa tese de que todas as gratificações que já incidem no vencimento do professor são computadas para efeito do cálculo do piso. Então, isso nós falávamos lá atrás e agora, recente, o STF confirmou. Então, assim, nós estamos, assim, digamos, de consciência leve. O prefeito tem clareza de que nós estamos já pagando o piso dos profissionais, entendeu? Então, a gente entende que essa manifestação, ela é meramente de natureza política, né? De conveniência. Vou dar título de exemplo, tá, pessoal? Tem algum, tem um, muita sobreposição de gratificação. Ou seja, tem gratificações que os fundamentos, eles, eles, digamos assim, é diferente, por exemplo, uma gratificação quando você adquire um conhecimento. Ou seja, o professor que faz uma pós-graduação, que faz um mestrado e um doutorado, há uma previsão, né, de elevação de níveis, né? Então, isso é justo. Mas, por exemplo, tem gratificações que tanto o nível fundamental, quanto o médio, quanto o superior ganham simplesmente pelo exercício do cargo. Então, a gente não consegue entender qual é o fundamento jurídico disso, porque todos já fazem um concurso público e o próprio concurso público já exige, né, uma formação a partir do quê? Da carreira que o servidor vai exercer no cargo. As atividades já estão previstas em lei. Então, a gente não entende por que existem gratificações que os profissionais da educação recebem simplesmente pelo exercício do cargo. Então, tudo isso é uma bola de neve dentro do PCCR. Porque se começa com o salário mínimo, com uma gratificação pelo exercício do cargo no nível 1. Aí, o nível 2 já é o nível 1 mais uma gratificação tal, pelo exercício do cargo. E a gente não consegue entender, porque o professor, o nível operacional e o nível médio dentro da educação, eles já ingressam no serviço público sabendo, né, quais as suas atribuições e o concurso público já prevê todos os requisitos para ingresso no cargo. Então, simplesmente pelo exercício no cargo, uma gratificação, a gente entende que não tem fundamento e razoabilidade jurídica. Isso é um exemplo. Emmanuel afirmou ainda que na região, Tailândia tem um dos melhores salários de profissionais da educação. E outra coisa que é muito importante todo mundo saber é que a nível regional, Tailândia tem um dos maiores vencimentos e remuneração dos profissionais da educação. O prefeito tem falado para nós o seguinte, que caso algum município ou se o próprio sindicato da categoria demonstrar que há um desequilíbrio em Tailândia, que a gente está pagando menos de qualquer outro município da região, ele equipara esse vencimento. Ele concluiu dizendo que Tailândia, em plena pandemia, 2020-2021, pagou em dias os professores e não demitiu nenhum contratado no pior momento da Covid-19. Primeiro a gente queria deixar claro que, por exemplo, o município de Tailândia nunca deixou de pagar, desde 2017, quando o prefeito Macarrão assumiu, nunca deixou de pagar o salário dos professores. Devidamente correto. Tanto dos professores efetivos quanto dos professores temporários. A gente sabe a necessidade de cada um. Mesmo nos períodos de crise da pandemia, do ano de 2020, do ano de 2021, nenhum professor deixou de receber o seu salário, as suas gratificações. Não houve demissões de professores temporários, entendeu?